Hoje a nossa conversa é com o seu Tião, que está aqui com a gente. Infelizmente o senhor descobriu que tem um câncer, né? Exatamente. É que eu me consultei, então tive que me passar um exame de endoscopia, então descobri que estava com câncer no esófago. E como que o senhor descobriu? O que o senhor sentia? Eu tinha dificuldade em engolir. Quando engolia, doía. Quando não conseguia engolir, eu vomitava, voltava tudo. Quer fazer uma pergunta para o Dr. João? O Dr. João, eu gostaria de perguntar se todos os exames que eu fiz, já está todo programado, já isso vai ter condições para essa cirurgia? É perigoso, né? É, sim. Se corre algum risco, alguma coisa. Quais as consequências, né? Exatamente. Sebastião, o câncer é uma doença ingrata. É uma doença que a gente tem que se preparar para a batalha. Só que se você tivesse esse tipo de câncer no esófago, há 20, 30, 40 anos atrás era mais complicado. Hoje, o arsenal terapêutico contra câncer é muito grande. Há já visto que você vê pessoas públicas, pessoas famosas, ex-presidentes, ministros, com câncer que estão tirando de letra aí. A priori, você deve imediatamente operar esses ovos. Por quê? O câncer apresenta um fenômeno chamado metástase. Ele vai invadindo, ele vai comendo, ele vai comendo. A palavra câncer vem de caranguejo, que tem puanque, tem patas, então ele invade. Se você tomar o medicamento depois da cirurgia, levar uma vida regrada, consequentemente, você vai viver muito apesar do câncer. O que você não pode deixar é o câncer comandar você. Você que tem que comandar o câncer. É importante também deixar claro que você citou um dado muito importante. Dificuldade de engolir. Fiz a endoscopia e acusou o câncer. O câncer apresenta, via de regra, os chamados sinais de alarme. Quais são os sinais que o ser humano apresenta que deve imediatamente procurar médico e procurar fazer exame? Perda de peso, perda de apetite, sangramento, febre que vai e volta, vai e volta. E no seu caso, que é o aparelho digestivo, disfagia, que é dificuldade de engolir. Isso significa que alguma coisa está estreitando à luz do seu isofo. Por isso que, graças a Deus, você correu atrás da endoscopia, fez, vai operar. E se Deus quiser se livrar disso daí e viver séculos, tá bom, Sebastião? Que bom, né, Sebastião? Isso, graças a Deus, dá certo.